Música Preparem-se Estúdio A, som e acessórios e pad, peças e baterias. Volume 1 Música Estúdio A, som e acessórios e pad, peças e baterias. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Música Vai, Ranger Negona do Cáudio, Pário Pancadão do André, Parati do Renan, Gol Pancadão do Vango e Passat do Patrinho. Música Apoio, Lava Jato Capricho e Centro Automotivo Milênio. Música 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 Produção e Mixagem Lady Malbec Lady Malbec Música 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 Estúdio A, som e acessórios e pad, peças e baterias. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.